As 12 melhores máscaras faciais caseiras Para que um tratamento facial seja eficaz, é fundamental conhecer as características e o tipo de pele, seja ela seca, oleosa ou mista. A reação de cada uma perante as máscaras pode ser diferente. Que vida agitada é essa? Não temos sequer um segundo para respirar entre trabalho, casa, contas, parceiro, filhos e problemas que surgem. Todo esse alvoroço se reflete na pele na forma de rugas, manchas e embotamento. Certamente, você está se perguntando o que fazer. Na verdade, falta tempo para ir ao salão de beleza, e os melhores cremes são tão caros. Não se preocupe. A solução está bem próxima, utilizando ingredientes caseiros que revitalizarão e realcharão a beleza da sua pele. Este artigo oferecerá o que as mulheres tanto buscam. As 12 melhores máscaras faciais. Porque minha pele é afetada. Regula a temperatura corporal, protege as estruturas internas e proporciona sensações como toque e pressão. Uma pele lisa e brilhante é sinal de saúde. Mas muitos fatores podem afetar negativamente sua aparência, e seu correto funcionamento. Fatores principais que afetam a pele exposição, excessiva à radiação solar, abuso de substâncias químicas como maquiagem e sabonetes, entre outros alcoolismo e tabagismo, dieta desequilibrada e pouco saudável. Do ponto de vista estético, a pele tem sido considerada, a um símbolo de beleza por muitas culturas. Hoje em dia, vários fabricantes de cosméticos, fazem esforços para encontrar formas inovadoras de rejuvenescer, e proteger a pele. O tratamento de beleza mais comum são as máscaras faciais. A boa notícia é que ninguém precisa de máscaras faciais caras e cheias de química. É possível produzir as melhores máscaras faciais naturais dentro do conforto da sua própria casa. Máscaras faciais. Beleza e saúde. Sem dúvida, nada é mais refrescante para o rosto, do que uma máscara facial natural. Hidrata, remove as células mortas e reafirma as linhas de expressão. Existem vários tipos de máscara. Portanto, é preciso escolher de acordo com a finalidade pretendida. Tipos de máscara de acordo com a sua função. 1. Máscara com efeito tensor. Aplica-se úmida. É, ao secar, provoca uma tensão favorecendo a circulação sanguínea, e a nutrição celular. 2. Máscara com efeito reafirmante. Aplica-se úmida. É, ao secar, provoca uma tensão reafirmando tecidos. 3. Máscara esfoliante. Elimina células mortas e secreções da pele. 4. Máscara hidratante. Impede a evaporação da água superficial da pele, criando uma barreira protetora, e favorecendo o desaparecimento de rugas. 5. Além disso, além disso, reafirma as linhas de expressão facial. 5. Máscara estimulante. Estimula os vasos capilares, e superficiais, e favorece a nutrição dos tecidos. 6. Máscara para clareamento. Absorve o excesso de melanina, eliminando manchas e sardas. 7. Máscara renovadora. Elimina as células mortas da camada superficial. Além disso, ativa e acelera a renovação celular. Cada pessoa tem um tipo de pele diferente, seca, oleosa ou mista. Portanto, a reação a certa máscara, e seu nível de eficácia podem variar. Se você já sabe exatamente, do que seu rosto precisa, então continue lendo sobre as 12 melhores máscaras faciais. As melhores máscaras faciais para seu rosto. O ideal é dedicar uma hora por dia, para cuidar do seu rosto. Em primeiro lugar, antes de aplicar a máscara, lave bem a face, para eliminar poeira e suor. Fique atenta para preparar apenas, a quantidade que será usada. Entretanto, também é possível guardar a mistura na geladeira, em um recipiente de barro, para o dia seguinte. Pode-se aplicar máscaras faciais diariamente, mas é preferível deixar a pele descansar por um dia, em média. Máscaras esfoliantes. Máscara cerquilha 1. Mel e amêndoas. Apenas uma colher de sopa de mel e duas amêndoas, são necessárias para preparar o mais delicioso esfoliante caseiro. Esmague as amêndoas até obter um pão muito fino e misture com mel. Em seguida, acrescente uma colher de chá de suco de limão e aplique suavemente no rosto com massagem circular, e deixe secar por 15 minutos. Enxague com água morna. Você vai se sentir rejuvenescida. Máscara cerquilha 2. Mel. Para ter uma pele lisa e macia, aplique mel de maneira uniforme em todo o rosto. Deixe por 15 minutos. É, em seguida, retire com a água fria. Sem dúvida, você vai se sentir muito bem. A pele fica extremamente suave logo após a aplicação dessa máscara. Bata no liquidificador ou esmague bem meia xícara de aveia e acrescente meia colher de chá de mel, duas colheres de sopa de leite, duas gotas de óleo de gerânio e duas gotas de óleo de camomila, além de cinco gotas de limão, se a pele for oleosa. Misture bem e aplique com os dedos usando movimentos circulares. Deixe por 15 minutos. É, em seguida, retire com a água morna. Sua pele ficará tão suave quanto a de um bebê. Máscaras hidratantes. Máscara cerquilha 4. Frutas. Certas frutas são ideais para a hidratação da pele por conter muita água. Prepare uma pasta com uma banana madura e aplique suavemente no rosto e no pescoço, deixando descansar por 15 minutos. Em seguida, retire a máscara com água fria para ativar a circulação sanguínea. Máscara cerquilha 5. Pepino. As maravilhosas propriedades dietéticas do delicioso e fresco pepino são bem conhecidas. Descasque um pepino e tritore finamente até obter uma pasta. Não se esqueça de reservar duas fatias para os olhos. Por fim, retire com água fria e note uma pele fresca e hidratada. Máscaras renovadoras contra rugas e olheiras. Máscara cerquilha 6. Rosto liso. Novamente mel e ovos. Uma mistura incomparável para a beleza. Misture duas colheres de sopa de mel com ovo batido. Em seguida, acrescente uma colher de sopa de suco de limão e aplique no rosto, massageando suavemente. Você vai sentir sua pele se esticar. Deixe por 20 minutos e limpe o rosto com leite desnatado morno. Um tratamento delicioso. Máscara cerquilha 7. Rosas e juventude. Sim, antigamente, As mulheres falavam a verdade. A efêmera rosa possui o segredo da eterna juventude. Quer experimentar? Esmague 5 pétalas de rosas frescas até dar liga, e deixe agir em seu rosto por 15 minutos. Em seguida, remova com água fria e veja os resultados. Máscara cerquilha 8. Máscara cerquilha 8. Iogurte. Rugas, são sinal de vivência e experiência, mas ninguém gosta delas. Essa máscara vai suavizá-las. Misture uma xícara de iogurte natural com uma colher de chá de semente de erva doce, ou outra de folhas esmagadas da mesma planta. Aplique homogeneamente o creme em todo o rosto. Deixe descansar por 20 minutos e retire com a água morna. Repita todos os dias. Certamente, a sua pele vai agradecer. Máscaras contra acne, espinhas e manchas. Máscara cerquilha 9. Tomate. O tomate tem muitos efeitos sobre a pele. Hidratante, tensão e esfoliante. Para eliminar espinhas e cravos incômodos, pique um tomate ao meio e passe pelo rosto. Deixe descansar por 15 minutos. Retire com a água morna e observe os resultados. Máscara cerquilha 10. Limão. O limão é a fruta multifuncional, e ninguém imagina que pode até remover manchas. Misture uma colher de sopa de mel de abelha com outra de suco de limão. Aplique com algodão na pele do rosto, e deixe descansar por 20 minutos. Retire a máscara com um pequeno algodão e água mineral. Limpe bem, já que a exposição ao sol da pele com limão causa manchas. Máscaras estimulantes. Máscara cerquilha 11. Morangos. Ao sentir a pele ressecada, use esse magnífico creme natural para hidratá-la, e nutri-la. Triture vários morangos e misture com mel. Aplique na pele e deixe descansar por 20 minutos. Remova a máscara com água fria e sinta a sua beleza voltar com novo vigor. Máscara cerquilha 12. Creme nutritivo. Após a esfoliação, é bom aplicar um creme nutritivo que estimule as células. Misture uma colher de sopa de mel, uma colher de sopa de água mineral, uma colher de chá de água de rosas, e uma colher de sopa de iogurte ou leite. Aplique no rosto com um pequeno algodão, e deixe descansar por 15 minutos. Remova com água fria e olhe no espelho para ver a mudança. Ajudando a sua pele. Agora você já pode escolher a sua máscara, mas lembre-se de que sua pele é reflexo de sua saúde. Para mantê-la macia e jovem, tenha também uma dieta equilibrada, beba mais de 2 litros de água por dia e evite fumar e beber álcool.